Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga que nesse momento acompanha a programação da Band, a melhor programação local do norte do país é aqui na Band o nosso Cidade Urgente começa a partir de agora, sempre contando com a sua participação pelas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter e também através do nosso WhatsApp onde você pode ligar, você pode mandar sua mensagem de texto, você pode mandar sua foto, o seu vídeo para que nós possamos ajudar você, eu sempre coloco aqui que nós somos a ponte entre você e a autoridade competente sempre em busca das soluções, eu cheguei ainda há pouco de uma audiência pública importantíssima que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, eu quero agradecer o convite do deputado Abdala Frasch da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, onde nós tratamos da questão do preço da travessia Manaus-Careiro e ali afeta vários municípios, o Careiro da Várzea, o Careiro Castanho, o Manaquiri, Autazes, Nova Olinda do Norte, então todas as pessoas que dependem do transporte naquela área. Nós questionamos esses aumentos que vêm acontecendo nessa travessia, se esses aumentos são abusivos ou não, se esses aumentos são devidos ou não e a própria qualidade dos serviços dessa embarcação. Então, a gente está produzindo a matéria, amanhã no nosso programa a gente volta a tratar desse tema, nós sabemos que muitas pessoas nesse momento, dos municípios do Careiro Castanho, Careiro da Várzea, do Manaquiri, de Autazes, de Nova Olinda do Norte, pessoas que moram nesses municípios estão acompanhando a nossa programação e também estão acompanhando a nossa programação as pessoas que viajaram aqui para Manaus, que estão na casa de parentes, que estão cuidando desses assuntos. Então, um assunto muito importante que nós trataremos no programa de amanhã. Porque agora o repórter Tiago Quara traz uma informação importantíssima que, enfim, interessa a todos nós. Muitas pessoas, nesse momento, estão preocupadas com a sua saúde. E não é para menos, principalmente os homens. É o novembro azul. E o Tiago Quara traz essas informações importantes para você, hein? Os detalhes aqui na tela do Cidade Urgente. Uma ótima tarde a você, Álvaro Campelo. E minha boa tarde a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto na capital como no interior do nosso estado. Iniciemos a nossa participação, Álvaro Campelo, falando aí do programa Saúde Manaus Itinerário. Que está reforçando a atenção à saúde itinerante do homem durante a programação do Novembro Azul. O público masculino pode procurar as unidades móveis para a realização de ultrassom de próstata via abdominal, tireoide, vias urinárias, abdominal superior e também abdominal total. Até a próxima quinta-feira, ou seja, até amanhã, dia 10, Uma unidade irá atender na rua Lóris Cordovil, que fica ali próximo da Arena Amadeu Teixeira, no bairro do Alvorada, na zona oeste da nossa cidade. Outra unidade móvel estará atendendo também no estacionamento do Fórum Enorque Reis, isso mesmo, lá na Avenida Humberto Caldeiraro Filho, no bairro de Adrianópolis. Até o dia 18 deste mês, uma unidade estará disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEMAD, na rua Ferreira Pena, no centro da nossa cidade. Em todas as unidades móveis, as unidades começam a partir das 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Para a realização desses exames, é preciso que o paciente apresente aí a solicitação do médico, o RG, o CPF, o cartão do SUS e o comprovante de residência com o CEP. Aí você me pergunta, Tiago, e todos esses atendimentos, e as mulheres terão prioridade ainda? Sim, claro. Sabe por quê? Porque são 50 vagas para ambos os sexos, diariamente por ordem de chegada. As mamografias e os exames de Papa Nicolau, o preventivo, serão realizadas normalmente. Então, o novembro é totalmente dedicado aos homens, como o novembro azul, claro. Mas também as mulheres ainda estão aí com a prioridade para serem atendidas. Caso você não tenha tempo de procurar, não tenha... acabou as fichas em qualquer uma dessas unidades móveis, você pode procurar qualquer uma unidade básica de saúde aí perto da sua casa. Então, vá lá, garanta a sua saúde, tanto você, homem, quanto você, mulher, para garantirmos aí um futuro mais digno e cada vez mais com saúde em dia. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Obrigado, obrigado, Tiago Guara, pela sua participação. É importante você, homem, acabar com esse preconceito. Infelizmente, nós ainda temos, pelo Brasil inteiro, em especial nas regiões de Norte e Nordeste, muitos homens que estão com câncer de próstata por causa do machismo, por causa do preconceito. Dizer, não, eu não vou permitir que façam esse tipo de exame em mim, jamais. Não faço isso. Então, isso é um preconceito besta, é um machismo sem nenhuma razão. Você precisa fazer esse exame, você precisa se cuidar e evitar um mal ainda maior. Há tempo de fazer, a Prefeitura está disponibilizando essas carretas. Vá lá, faça o seu exame, leve o seu pai, leve o seu marido, leve o seu irmão, leve o seu avô para poder fazer esse exame e ter realmente uma qualidade de vida. Isso é muito importante. A gente vai tratar de um assunto agora que interessa a todos nós, consumidores. Está proibida a venda de lâmpadas incandescentes no país inteiro. E o repórter Alisson Martins traz essas informações aqui na tela do Cidade Urgente. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Metro, começou a fiscalizar por meio dos Institutos de Pesos e Medidas e PEM, estabelecimentos comerciais que ainda tenham à disposição lâmpadas incandescentes. O objetivo é minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Uma lâmpada fluorescente, compacta, economiza 75% em comparação a uma lâmpada incandescente. Se a opção for uma lâmpada de LED, essa economia sobe para 85%. Hoje em dia, com essa situação financeira que nós estamos vivendo, em termos de economia de energia, é recomendado agora a lâmpada de LED. Mas, posterior a essa, foi lançada a lâmpada econômica, também já reduzindo em 75% o valor da conta de energia. E, em termos de estéticas, a mesma. Você não vai economizar, não vai ter que trocar os blocais, não vai ter que trocar as suas luminárias. E, agora, com o lançamento das lâmpadas LED, em termos de economia, 90% de economia de energia. O Inmetro desenvolve um programa de educação do consumidor brasileiro, no qual mostra que as lâmpadas incandescentes duram menos e consomem muito mais energia. Essa diferença em economia vai ser visto a médio prazo, porque a conta de energia vai baixar, então, mesmo que você pague um pouco acima das lâmpadas antigas, mas aí o valor da sua conta de energia vai reduzir e, com certeza, vai ser refletido no valor da lâmpada. E quanto custa, mais ou menos, o preço de uma lâmpada de fluorescente para a de LED? Bom, a lâmpada fluorescente, em relação à de LED, ela é proporcional a 7% mais barata, mas, em compensação, a economia de energia é 25% a menos. Hoje ela custa quanto, mais ou menos? Eu tenho, em média, a partir de 7 watts, de uma econômica de 10,80 a 11 reais, e a de LED, entre 9,90 a 18 reais. Então, não chega tanto à diferença, entendeu? Já está quase equiparado às lâmpadas antigas. Então, a dica do consumidor hoje, para o consumidor, para o telespectador que está assistindo o programa, é trocar essas lâmpadas incandescentes para as fluorescentes e também para as LEDs, não é isso? Com certeza. As incandescentes também já podem ser trocadas pelas de LED. Em termos de economia estética, não vai gastar nada, não vai ter que trocar nada de aparelhagem, de calhas, de luminárias. E a economia vem em médio tempo. Exatamente. Seja médio, seja a longo prazo, o importante é nós economizarmos, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então, uma dica muito especial para você, lâmpada incandescente, coisa do passado. A tecnologia é cada vez mais avançando e trazendo benefícios para todos nós. Agora, esse PC é danado, viu, Rai? Ele falando que para o Halidson não vai alterar muito porque lá tem gato na casa do Halidson. Rapaz, esse PC, diz que tanto fala. É ser incandescente, LED, não tem nada. Olha, aliás, esse é um assunto que eu até estou sugerindo que a nossa produção faça a respeito das ligações clandestinas, viu, a respeito deste assunto. Ligações clandestinas, isso, além de representar um prejuízo para a própria cidade de Manaus, é um perigo para você. Muitas pessoas têm passado por situações complicadas, incêndios que têm sido originados por ligações clandestinas. Isso pode, num primeiro momento, representar algo bom para algumas pessoas, porque economiza. Agora, sabe que existe uma delegacia especializada nesse crime, que é furto de energia elétrica, e também isso representa um grande perigo. Nós já vimos aí incêndios que se iniciaram por causa de ligações clandestinas. Pessoas que morreram na hora que estavam fazendo a ligação clandestina. Então, isso representa um perigo enorme. E é importante a gente sempre orientar a população. Olha, meu amigo e minha amiga, não esqueça que o nosso programa continua com o nosso quadro Meu Destino Vai Mudar. Para participar, é fácil, escreva uma carta para o programa Cidade Urgente. O quadro Meu Destino Vai Mudar contando a sua história de vida entregue aqui na nossa produção. A Band Amazonas fica na Avenida André Araújo, sem número, no bairro do Aleixo, em frente à Suzã. Ou através do e-mail, cidadeurgenteam.com. Você participa, vai lá contar a sua história de vida, vai contar as dificuldades por que você está passando. E aí, nós recebendo essa sua carta, esse seu e-mail, nós vamos repassar para os nossos parceiros. Porque são eles que nos ajudam a realizar esses sonhos. São os anjos da guarda que aparecem para realizar esses sonhos. E um dia desses, numa tarde dessas, quem sabe eu estarei chegando aí para fazer a sua alegria, a alegria da sua família. Participe do quadro Meu Destino Vai Mudar. Olha, muita gente vai abastecer o posto de gasolina e não entende o motivo por que o uso do celular não é permitido. Por que que você, quando vai abastecer o seu carro, colocar gasolina, colocar o álcool, colocar o diesel, por que que você não pode utilizar o celular? Infelizmente, muita gente ainda continua fazendo isso. Pois é, o repórter Tiago Quara vai revelar essa situação para você. Aqui na tela, o Cidade Urgente. Ao chegar em qualquer posto de combustível, é fácil visualizar que existe uma placa de aviso, alertando para que os motoristas evitem usar tablets ou até mesmo os celulares próximos às bombas de combustíveis. Agora, você sabe qual o motivo e o dano que isso pode causar? Não, não sei. Por causa da cintelha, né? Quando atende, ele pode gerar uma explosão e muitas das pessoas não sabem. Você já reparou pessoas aqui que, diariamente, utilizam o celular próximos a bombas aqui, de combustíveis? Já, em vários postos de gasolina. Inclusive, já fui frentista, né? Pessoas não só com o celular, também com o cigarro. Tem muita irresponsabilidade por causa disso. A gente fala, a pessoa, não, não, mas vou fumar aqui do lado. A senhora dá consciência das pessoas também, né? Consciência da pessoa. Mas o alerta tá aí, né? O alerta tá aí, ó. Proibido usar telefone, proibido fumar cigarro, também com o carro ligado. Muita gente não tá com a noção dos perigos. A gente acha que só vai acontecer com os outros, mas acontece com a gente. O que eu sei é que dá contato, né, com combustível, entendeu? Perigoso, sofrer uma explosão, entendeu? É isso que eu sei. Você já viu algum relato de algumas pessoas, assim, utilizando o celular? Já sim. Tem em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, e aconteceu isso já com um colega meu. Com a popularização dos smartphones e da internet móvel, hoje em dia, as pessoas simplesmente têm uma dificuldade muito grande em permanecerem desconectadas. O fato é que aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos similares, que funcionam por meio de baterias, liberam força suficiente para gerar energia, capaz de provocar faíscas e, teoricamente, incendiar combustíveis ou vapores. Devemos evitar, sim, o uso de celulares em postos de gasolina. Existem algumas formas de eletricidade na natureza, que se chamam ondas eletromagnéticas, e a energia estática. Esses dispositivos eletrônicos, eles possuem, no seu interior, eletricidade. E essa eletricidade, ela pode gerar uma faísca devido ao seu uso. E no posto de gasolina, ele emite aquele famoso cheirinho que muitos odeiam e muitos gostam também. Mas, devido a isso, o celular, ele pode criar uma ignição devido à eletricidade que ele possui dentro dele. E essa eletricidade pode, sim, gerar uma explosão dentro do posto de gasolina. E você, respeita a placa e o alerta do posto de gasolina? Parabéns, parabéns matéria, matéria informativa. É um alerta para todos nós. Agora, é importante salientar que, além de não poder utilizar o celular, também deve-se evitar fumar e também deixar o motor ligado na hora em que está abastecendo o carro. Então, você ter essas três medidas, ter cautela na hora de abastecer o seu carro para evitar um incêndio, evitar uma explosão, evitar algo pior. Então, é a dica do nosso programa. E aproveitando que nós estamos falando a respeito de combustível, mais uma vez, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que eu tenho a honra de continuar presidindo, nós, mais uma vez, teremos que agir com muita firmeza na questão dos combustíveis na cidade de Manaus. Ontem, nós estávamos reunidos tratando de uma outra questão, tem várias questões palpitantes nesse momento. Tem a questão aí da ameaça do aumento da tarifa de ônibus na cidade de Manaus. E nós temos, mais uma vez, a questão do combustível na cidade de Manaus. A Petrobras anunciou, no dia de ontem, uma nova redução no combustível. E nós já temos informações, e é importante o consumidor sempre participar conosco, de postos que estão aumentando o valor do preço do combustível. E, mais uma vez, vem aquela questão. Mais uma vez, o argumento. Primeiro, o mercado é livre. Pode-se praticar o preço que se quiser. Não há tabelamento de preços. O mercado se autorregula. Ok? Daí vem a Petrobras. Olha, nós estamos apontando para uma redução, mas aí fica a cargo do empresário reduzir o preço ou não. Entretanto, quando há o aumento do combustível, isso é repassado diretamente para o consumidor. O empresário não pensa duas vezes quando a Petrobras autoriza o aumento. Às vezes até se antecipa. Já aumenta. Não, a Petrobras autorizou o aumento. Mas, na hora que a Petrobras, ela reduz, isso não é passado para o consumidor. Por quê? Porque não é obrigatório. Isso tem que acabar, minha gente. Isso é uma vergonha. Quando aumenta, repassa para o consumidor. Quanto a Petrobras reduz, fica a cargo do empresário reduzir ou não. Tinha que ser obrigado a repassar isso para o consumidor. O consumidor deveria, sim, ser beneficiado por essa redução no preço. E nós agiremos com firmeza. Nós começaremos a fazer de novo as blitzes de fiscalização. É preciso que o empresário que passa por dificuldades, como a população toda passa devido à crise financeira, entenda que o seu negócio só se sustenta porque existem pessoas que consomem. E se o consumo parar? E se o consumo diminuir? De onde é que vai tirar o sustento? Como é que vai pagar a sua folha de funcionários? Como é que vai pagar os tributos? Tem que ter um pouco de sensibilidade, minha gente. Nós estamos vivendo momentos de incerteza. Olha a eleição do Trump lá nos Estados Unidos. O que é que a gente tem a ver? Globalização. Um espirro que estão lá nos Estados Unidos afeta diretamente aqui no nosso país. A gente não sabe o que é que vem. A gente não sabe o que é que vai acontecer nos próximos dias. Ontem já se via aí as ações caindo, o dólar mesmo se desvalorizando. A gente não sabe o que nos espera nos próximos dias. E é importante ter cautela, sim, nesse sentido. O consumidor, ele tem que ser respeitado. O consumidor, ele tem que pagar um preço justo pelo produto, pelo serviço que ele consome. Tem que acabar com isso. Se a Petrobras aumenta, repassa para o consumidor. Se a Petrobras reduz o preço, não. Nós não vamos repassar o consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor estão irmanados, estão unidos e tomarão as medidas necessárias para que se evite isso. Mais uma vez, ninguém quer perseguir nenhum empresário, ninguém quer inviabilizar negócio de ninguém, mas nós temos um compromisso com a população da cidade de Manaus. Algo tem que ser feito para evitar abusos nesse segmento. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos chegando ao final do nosso programa desta quarta-feira. Desejando a você um dia maravilhoso, um dia de muitas bênçãos, um dia de muita energia positiva para você, tendo a certeza de que independente do que esteja acontecendo, Deus está ao seu lado. Ele está ao lado de todos os seus filhos e de todas as suas filhas. Amanhã, às 12h35, o encontro marcado aqui na Band. Grande abraço, ótima tarde.